Quero saber do Gabi quem é que faz aniversário hoje? Tem duas pessoas muito legais. Uma delas é uma atriz que eu admiro muito, que é a Natália Timber. Maravilhosa. Hoje é aniversário dela. E também do músico João Baroni, que é do Paralamas do Sucesso. Um querido também. Parabéns para os dois. Parabéns. E eu quero também mandar parabéns para o Guilherme Uzeda, que interpreta a tia lá no Mulheres. Nossa, ele tá fazendo um sucesso, né? Demais. Conta a matéria dele. Ele tá numa matéria hoje do Jornal Diário de São Paulo, uma matéria de página inteira, falando do trabalho dele aqui na Gazeta. Ele tá super feliz, a matéria é super legal. Então, ó, um beijo, Gui. Beijo, Gui. E todos os sucessos do mundo, merecidíssimo, que é um talento maravilhoso. Deixa eu mandar um beijo para a Marise também, que ela acabou de responder aqui no nosso Insta, dizendo que pode deixar que ela vai contribuir com a dieta do Gabi, sim. Beijo, Gui. Muito obrigado, Marise. Obrigada pelos votos aí de boa série, lindona. Bom, eu dou um recadinho e já venho para a gente começar a fofocar. Porque olha, tem tanta fofoca hoje, ele já deu uma ideia do que vai falar. Só que tem muito mais, né? Você sabe. E daqui a pouco também você vai aprender como fazer um cachecol lindo para dar de presente para o seu pai. No dia dos pais, tá chegando, né? Olá, Rê. Olá, Luber, Maté, tudo bom? Prazer em mim estar aqui no seu programa novamente. Prazer é todo nosso, com certeza. Principalmente porque o recado é sempre maravilhoso. E tem a ver com você, com a sua saúde bucal, com a sua autoestima, com a sua vida melhorando de uma forma geral, não é? É verdade. Nessa semana de jogos, de alegria, de felicidade, de emoção, de raça, né, Rê? Verdade. A Oralcim traz uma condição imperdível pra você que precisa de implante dentário. Então, você que perdeu um dentinho, dois dentinhos, as pessoas gostam quando eu falo dentinho, viu, Rê? É, porque eu fico carinhoso, né? A gente quando perde, sente falta, tem que pôr de volta, né? Exatamente. A gente trata com tanto carinho os pacientes. Você que usa dentadura, usa ponte móvel, aquela pontinha com aquele grampozinho, perdeu os dentes há 10, 20, 30 anos, essa é a semana do sorriso campeão Oralcim. E a gente vem fechar essa semana com extrema felicidade, porque é um prazer pra nós, da Oralcim, estar cumprindo essa missão, de transformar o Brasil dos países dos dentados no país dos sorrisos. Então, você que espera uma oportunidade, você que espera alguém que viabilize o seu tratamento, eu estarei lá amanhã, excepcionalmente neste sábado, pra te atender. É uma condição imperdível de atendimento. Faça como mais de 100 pacientes fizeram no mês passado, tiveram o seu sorriso renovado. Então, ligue agora no 4858-1300, 4858-1300. São as últimas 10 vagas pro seu programa, que eu vim encerrar a semana campeã aqui no seu programa, Renan, essa grande parceria que nós temos. E 10 vagas, com toda certeza, vão acabar rapidinho. É melhor você garantir logo a sua. Independente de quem da família tá precisando, você liga, já antecipa, né? É isso aí, liga lá. Marca a vaga dela. Isso, reserve sua vaga, porque amanhã teremos avaliadores. Você vai saber quanto tempo demora pra realizar o seu implante, quantos implantes são necessários. Toda a nossa equipe vai estar inteira à disposição tua. Então, aproveite uma condição inesquecível de atendimento. Venha sorrir, porque só a rede número um de implantes dentários pode trazer essa oportunidade pra você. Venha realizar o seu sonho de tratamento com implantes dentários. Eu estarei lá te esperando com toda a equipe OralSim, com aquele atendimento acolhedor. E o WhatsApp tá aqui, ó. Você pode mandar uma mensagem agora no WhatsApp, 96038-8208, 96038-8208. Manda uma mensagem lá. E quem mandar com a palavra Rê, tem mais 10 vagas. Rê. Ah, é? É. Manda Rê. Corre pro WhatsApp. Tem também o telefone da OralSim. 4858-300. 4858-300. Liga correndo. Obrigado, Rê. Bom fim de semana. Prazer imenso. Obrigado. A gente começa, infelizmente, com uma notícia muito triste, não é, Gaby? Pois é, infelizmente, a gente chega aqui nessa manhã com a notícia da morte do cantor Vanderli. Ele estava ontem numa aula de hidroginástica e passou mal, teve um infarto durante a aula de hidroginástica. Que burro da piscina. Foi levado pro hospital às pressas e morreu na manhã de hoje. Você já pensou que judiação. Pois é. 50 anos, muito novo. Apenas 50 anos de idade. No ano que vem ele ia comemorar os 20 anos de carreira dele. Ah. E infelizmente é uma perda precoce, né? A gente deseja aí todos os bons sentimentos pra família dele, pros mais próximos, né? A gente tem aqui algumas informações sobre o Vanderli, né? Sobre quem foi esse artista importante aí pra música. Por mais que ele tenha tido poucos sucessos gravados na voz dele, ele escreveu muitas músicas pra artistas muito importantes. Ah, ele ajudou muita gente a fazer sucesso. Sim, a Gal Costa, a Alcione, Maria Bethânia, Fábio Júnior. A lista de artistas importantes da música brasileira que já gravaram músicas do Vanderli é muito grande, gente. Então é uma perda importante pra música brasileira. E a gente deseja aqui os nossos sentimentos pra toda a família e os amigos próximos dele. Com toda certeza. Muita força nesse momento, que é um momento de muita dor, muita dificuldade. A gente tá aqui, ó, na vibração positiva por vocês, viu? Mas deixa um legado, né? Deixa um legado. Sim, sim. Essas pessoas, elas têm um momento delas na vida. Elas vêm, fazem coisas incríveis. Ajudam várias pessoas e seguem nessa. A contribuição dele pra música foi muito importante. Vamos falar de quem agora, hein? Mudou de assunto? Bom, eu tenho uma bomba, só que essa bomba eu vou esconder mais pro final, tá? Tem uma bomba hoje. É, pois é, né? Ai, 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 que medo! Vamos falar de amor, gente. Notícia boa pra começar, né? Tem um casal da Globo, um casal de atores. Na verdade, eles interpretam o casal na novela Eta Mundo Bom. E esse romance, Rê, deu tão certo na novela, que agora tá rolando também na vida real, viu? Sim, sim. Você faz ideia de quem que a gente esteja falando? É a Camila Queiroz? Sim, ela mesma. Que linda! Ela é linda demais, né? Camila Queiroz e Kleber Toledo, gente, é o mais novo casal do mundo dos artistas. Essa bola foi cantada já tem um tempo, lá nos bastidores da Globo, de que esses dois estavam com um entrosamento muito bom. De que parecia que eles eram amigos há muito tempo. E aí o pessoal falou, não, ela namora. Aí o Kleber Toledo tava saindo também com a Mônica Iozzi, o pessoal do Deixa Dias falou assim, ah, não tem nada a ver. Só que nessa semana, gente, eles foram fotografados saindo juntos de um cinema lá no Rio de Janeiro. E aí todas as suspeitas se concretizaram, né? O que que os dois estavam fazendo à noite no cinema juntos? Então todas as fichas caíram e aí foi comprovado de que realmente eles estão juntos, né? É bom pegar um cineminha a dois, né? A Tata Werner que foi flagrada também essa semana nessa situação, né? Sim, sim, com o Gabriel Godoy, né? Também amigo dela, pai romântico na novela, né? Então mais um casal da semana se formando. Então eu torço pelo casal, eu acho os dois muito bonitos, eles se combinam bastante, né? É verdade, né? Dois lindos. E o entrosamento deles na novela, né? Ela querendo conhecer o cegonho dele. Eu acho que agora, se a Mafalda não vai conhecer o cegonho do Romeu lá na novela, talvez ela já conheça na vida real, né? Eu odeio boiar quando vocês falam de Geta Mundo Bom, porque é uma novelinha daquelas gostosas que estão a minha cara. Eu adoro esse tipo de novela, mas infelizmente não estou conseguindo assistir. Então é um boio geral. Minha mãe assiste todos os capítulos, não sei. Eu faço uma ideia. O povo de casa, então. Eu faço uma ideia. É exatamente isso. A Mafalda é curiosíssima pra ver, pra enfim, fazer o cegonho do Romeu. Eu acho que o cegonho do Romeu tá voando já, viu, gente? Gente, saiu uma coisa. Eles dão cada nome, né, gente? Mas o cegonho é maravilhoso, fala assim. O Vosser Carrasco é maravilhoso. O texto dele é maravilhoso. Tudo que ele cria é muito bom e é muito graça. Falando maravilhoso, eu não consigo parar de olhar pra sua camiseta. Você não consegue... Gente, que camiseta legal. Legal, né? São todos os vilões aí reunidos numa camiseta, gente? Sim, tem um monte aqui, ó. E do cinema e da vida real também, né? Sim, tem o Pablo Escobar, tem o Walter White daquela série. Dom Corleone, tem o Coriga. Tem o Scarface também. Gente, é muito legal essa camiseta, tá apaixonada. Bom, me conta, o que mais? Bom, a gente vai falar também da atriz Carol Castro, que agora ela está sendo disputada por diversos autores lá da Globo, depois do sucesso que ela fez na primeira fase de Velho Chico. Ela é uma excelente atriz. Só que depois dessa novela, parece que todo mundo se encantou de vez com ela e percebeu o quão boa essa menina era. Ela é, na verdade. Então já tem uma disputa aí nos bastidores, graças a esse excelente trabalho que ela desempenhou em Velho Chico. Eu adoro a Carol Castro, acho ela magnífica, viu? Além de linda, é uma excelente atriz, né? Sim, e já que a gente está falando de atuação, vamos falar de um rapaz que não era ator até pouco tempo atrás e com a ajuda da mulher, virou ator. Estamos falando aqui do Hugo Moura, marido de Débora Seco. Sim, a gente sabe que ele andou fazendo testes lá na Globo para ver se ele pegava um papelzinho em malhação, né? Que é onde os atores iniciantes costumam estrear, só que não foi aprovado. Mas surgiu uma oportunidade dele estrelar uma série na internet. Que legal, hein? Sim, sim, é muito legal. E é uma série com uma temática bastante legal também. E ele é um dos vilões dessa história. Só que aí o que a gente estava vendo aí nessa série, todos os episódios já estão disponíveis na internet, é que ele aparece pelado. No? No comando bolso? Exato, exato. Tem cena de sexo, tem o rapaz peladão, tem ele aprontando, sendo o vilão da história. Então assim, é bem interessante. Tem um elenco legal a série, viu? Tem Ana Paula Tabalipa, que vai estar na próxima novela das seis, Sol Nascente. Tem o Sérgio Abreu também, como um dos protagonistas. Tem o Rony Kriot também, que já fez várias novelas na Globo. Então o elenco está bem legal. Vale a pena assistir, viu, Rê? Que legal! Nossa, e ele estreou com tudo então, hein? Estreou com tudo. E a direção é do Rafael Calomene, que já foi galã da Globo durante um belo tempo, viu? Que legal! E daqui a pouquinho você fala de quê, Gabi? Bom, a gente tem a bomba para hoje, né? Tem uma bomba para contar. E também a gente vai falar da audiência de Aja Coração, que está maravilhosa. Tá bom, daqui a pouquinho eu volto com o Gabi. Tem muito papo para rolar nesse revista de hoje ainda. Vamos voltar com o Gabi? Quero saber da bomba agora. Não quero saber de nada, quero saber da bomba. A bomba é que a Record caiu num trote, gente. Como assim trote? Caiu num trote. O programa Domingo Show, apresentado pelo Geraldo Luiz, eles têm aquele hábito de fazer aquelas matérias de cunho assistencialista, né? Pega um personagem pobre, que está em situação de dificuldade, vai lá, levam os patrocinadores do programa e tentam dar uma bela de uma ajuda para a vida daquela pessoa. Acontece o seguinte, Rê. Um garoto que mora numa cidade do interior, lá de Pernambuco, ele noticiou, enfim, ficou famoso lá no país inteiro por conta de uma aprovação no vestibular de uma universidade canadense e ele teria sido aprovado em medicina. Só que a história desse menino é muito intrigante, porque ele pedia esmola na rua, tinha poucas condições financeiras, ele vive numa casinha super pequena, o pai dele ganhou um salário mínimo, enfim, Geraldo Luiz ficou interessado e falou, vamos lá. Mandou uma equipe para filmar lá com ele, conhecer a história, antes do menino ir para o Canadá fazer a tal da faculdade. Foi lá a equipe, chamou todos os patrocinadores do programa para essa viagem, só que os patrocinadores tiveram que pagar a sua própria passagem, hospedagem e alimentação. Só que tudo bem, os patrocinadores gostaram da história e resolveram voltar com os cursos. Claro, investiram o quê? Até então a história era verdadeira? Rê, eles filmaram, voltaram para São Paulo, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, tomou conhecimento, foi averiguar toda a história e descobriu, na verdade, que o menino não tinha sido aprovado coisa nenhuma em faculdade. O menino tinha recebido um e-mail falso, falando da aprovação, um e-mail todo escrito em inglês, mas cheio de erros, enfim, de inglês. De grafia do inglês. Exato. De concordância também. E aí o menino estava acreditando, só que não tinha endereço do lugar onde ele ia estudar, nada, absolutamente nada. Data do início das aulas, absolutamente nada. Aí a Record tomou um baita de um prejuízo, porque foi lá, gravou a matéria, os patrocinadores deram um monte de prêmio para o menino e era mentira. Aí, nessa volta para São Paulo, quando os patrocinadores ficaram sabendo que a matéria não ia ao ar, muitos deles ficaram bastante revoltados. Lá no Estadão, lá a gente entrou em contato com alguns deles, eles falaram, bom, agora a nossa expectativa é saber como esse nosso investimento nessa história vai ser revertido em espaço dentro da Record. Porque assim, a gente foi lá, deu prêmio, alguns prêmios eles conseguiram, enfim, ter de volta. Só que o prejuízo que se tem com viagem, hospedagem e alimentação... Já gastou. Não é barato. Fora o prejuízo que a Record teve também. O que eu soube é que o Geraldo Luiz ficou revoltadíssimo nos bastidores. Nossa, gente, imagina. Ele falou, olha, gente, jornalista, a primeira função do jornalista é checar uma história. Checar informação, lógico, só tem que ter um básico. Como vocês ouvem falar de uma coisa e vão atrás e se gastam um baita de um dinheiro, perde-se tempo, enfim. Vai sobrar pra quem? Será? Alguém da produção, né? Então, o Geraldo ficou pé da vida, deu uma bronca, só que parece que agora tá tudo tranquilo. O pessoal da Record falou pra mim que não teve nada de bronca, que isso foi só um episódio... Contratempozinho. É, um contratempo menor, só que eu falei com alguns dos anunciantes lá e eles não ficaram felizes. Vamos ver como é que isso vai ser revertido pra eles aí nesse investimento. Posso falar de quem? Eu tô com mais dor nessa história. De quem? Do menino. Do menino, é verdade. Que foi iludido, gente. Olha que a judiação, quando ele achou que ele ia ter uma grande oportunidade de estudar fora, de fazer uma coisa maior na vida, né? Uma baita oportunidade como essa, não vai ter. A história do menino é bem legal e ele foi bem honesto também, viu? Ah, que dó. Ele foi bem honesto. Ele fizeram uma vaquinha aí na internet pra dar dinheiro pra ele e ele devolveu todo o dinheiro da vaquinha. Ai, que bonitinho. Bonitinho. Bom, tem outra história também que a gente vai falar. Tem mais fora dele ainda, que dó. Tem outra história aqui que a gente vai falar também um pouco polêmica, que é sobre a Paula Fernandes. Tá. Paula Fernandes foi contratada pra participar de um evento de uma marca aí de caminhões. Tinha um monte de caminhoneiro nesse evento. E aí, ela foi apresentada como a rainha dos caminhoneiros. Só que você sabe muito bem quem que é a rainha dos caminhoneiros há anos. Não é a Paula Fernandes. Não. Estamos falando de Sula Miranda, né, gente? Sula Miranda, ela é conhecidíssima por ser a rainha dos caminhoneiros. E a Sula não ficou muito feliz, não, de saber que a Paula estava tentando ostentar esse título e que ela tinha ficado feliz com esse título. A Sula deu uma entrevista pra Fabiola Raiper e falou, olha, bom, se os caminhoneiros acham que ela é a nova rainha, tudo bem. Mas o que eu sei é que os meus fãs gostam muito de mim e que o trono não se perde assim do dia pra noite. Não, não. A Paula Fernandes, o que a gente sabe, né, é que ela está perdendo muitos shows, Rê. Verdade? Sim, o cachê dela era super alto e por conta da crise teve que reduzir por mais da metade. Só que isso não tem sido o suficiente pra ela atrair público pros shows dela. Tem show que está sendo cancelado dias antes, poucos dias antes... Por falta de público. Por falta de público. Isso é um problemão. A Paula Fernandes andou tendo alguns estresses com fãs, aí em produções de programas e tudo mais. Eu acho que isso queimou um pouco a imagem dela. E aí o pessoal está deixando ela um pouquinho de lado. Ah, deu o Petit no Faustão há pouco tempo. Deu o Petit no Faustão, ela dá Petit com o fã em hotel. Enfim, a Fabiola já publicou um monte de histórias aí sobre os Petits da Paula Fernandes e a gente fica triste porque ela é uma baita de uma artista. É verdade, ela canta muito. A voz dela é maravilhosa. Às vezes ela deu uma entrevista aqui no revista que foi fantástica pra Marise mesmo. Mas não dá pra pegar o trono da rainha se a rainha ainda existe, né, gente? Ela pode no máximo ser a princesa dos caminhoneiros se ela quiser. Verdade, né? Não é? Verdade. Gabi, eu volto já. Tá bom, meu lindo? Nossa, que babaca essa história da Record. Um recadinho interessante pra vocês. Eu não sei se vocês já sabem, mas a partir de segunda eu saio de férias. E a Marise vai comandar o revista. Ó, enquanto isso, claro, é bom pra descansar, né, passear. Mas não é por isso que eu vou ficar longe de vocês, não. Sabe por quê? Eu vou levar a Gazeta comigo. Sabe como? Ó, vou te mostrar. Eu já baixei há muito tempo o aplicativo da Gazeta no meu celular, tá bom? Você pode baixar no celular, no tablet também. E aí você tem a possibilidade de assistir a programação da TV Gazeta em tempo real, em qualquer lugar do mundo. E sabe o que é legal? É totalmente grátis. Ah, você não tem o aplicativo? Quer ver também na Smart TV, no notebook? Você pode ficar à vontade. Olha aqui, ó. É só dar o play que já começa a rodar. Ó, a gente se vendo ao vivo aqui ao mesmo tempo. A gente se vendo ali? Não é legal? Como assim? É, a tecnologia é isso mesmo, né, gente? Muito legal. Você pode assistir a TV Gazeta pelo nosso site também, tá? É só você entrar no site, clicar em ao vivo. Gente, é muito fácil, é divertido. Quer coisa melhor do que poder ficar ligadinho no seu programa favorito em qualquer parte do mundo? É muito bom, né? Eu, por exemplo, vou pro X. É, e lá no Chile vou levar a TV Gazeta comigo e conferir tudo de lá mesmo, tá bom? Quero ficar por dentro das suas fofocas, Gabriel, de tudo o que acontece no Revista, lá do Chile. Bom demais, né? Muito legal. E é legal a gente ficar se vendo aí também, né? É, olha aí, ó. Vou dar um tchau pra mim mesma também. E um tchau pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia essa semana. Três semaninhas com a Marise aqui. A quem eu mando um beijo maravilhoso. Obrigada pelo carinho pela audiência. E até a volta das minhas séries. Até a volta. Boas séries pra mim. E a Sércia fica quietinho. www.ficaquietinho.com Curta a página do Facebook e fique atento também as notícias. E segue no Revista também, arroba Regeritável. Não Revista não, no Instagram. Porque eu vou postar muita coisa da viagem lá também, tá bom? Beijo, meu amor. Boas séries. Querido. Aproveite-me. Obrigada. Tchau, gente. Não perca as fofocas das celebridades no Mulheres. Logo mais, duas da tarde. Assista agora, você bonita. E logo após, Mulheres. T heada e adeus. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Amém.